Às 11h15 da noite, aqui na nossa TV, aqui é nessa é? Ah tá, deixa eu vir pra cá, agora sim, tá? Deixa eu vir pra cá pra você, já esquentando no clima, tá? Não esquece que na próxima sexta-feira, 11h15 da noite, tem Teleton aqui na nossa TV Tambaú, tá? Esse é o momento de solidariedade, onde a gente pode, através de uma mensagem positiva, a gente pode ajudar o próximo, tá? Tem um VT aqui, especial, confere só. A mensagem que fala muito, tá? Este ano ficou ainda mais fácil de contribuir, esse ano você pode fazer doações de qualquer valor via Pix. A chave Pix, a gente já tá falando aqui várias vezes já, é doiteleton.org.br Essa daqui é a chave Pix, pra você doar qualquer valor, doiteleton.org.br, tá? É hora de a gente ajudar e contribuir pra esse projeto da ACD, onde promove terapia, reabilitação, milhares de crianças, né? E também adolescentes fazem parte, precisam dessa ajuda, tá? Faça parte também. Doi, através da chave Pix, vou repetir mais uma vez, doiteleton.org.br. Vamos aqui, ó. Deixa eu trazer um assunto que eu já destacava desde o início do programa.